Beleza rapaziada, final de tarde aí pra todo o Brasil e pra você também. Hoje eu vou mostrar pra você como eu foguei os meus trincaferros em 10 minutos. Principalmente o falcão que gosta de pegar, que gosta de beliscar, que gosta de morder e que gosta de um cacá, 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 cacá. Pois é, essas coisas que você está vendo aqui, a maioria dos maiores trincaferros do Brasil fazem, isso mesmo. E posso te confessar uma coisa? Sim, eles têm uma vontade louca de alcançar o outro para poder, quem sabe, na hora de beliscar, em vez de beliscar a anilha, beliscar o pé do outro ou até mesmo bicar um ao outro, a mesma arrancam as vasilhas da gaiola e mordem a tala da gaiola. Falcão está aqui no cacacacacá e não solta o canto, mas é porque eu estou aqui em volta dele, mas eu quero aqui fazer valer o tema do vídeo. Todo finalzinho de tarde eu pego o Falcão e eu pego ele, coloco ele no prego e coloco o Galactus lá em cima, o Galactus lá em cima. Galactus não vacila, solta um dentro do outro e o Falcão fica nesse... Canta muito, tá? Canta muito, mas fica nesse... Então, quando dá num horário assim de 5 horas da tarde, pelo menos 10 minutos eu deixo eles se verem bem de longe, bem de longe, né? Uma distância aí que eu estou aqui de uns 7 metros de distância, e a grave dá um pouco de interferência para eles poderem não ver com tanta qualidade e eu deixo eles se verem nessa distância de 10 minutos, entendeu? De 7 metros, uns 10 minutos todos os dias. O que que isso faz? Deixa o passarinho vivo, né? O passarinho às vezes está parado, dormindo no puleiro, deixa o passarinho vivo, costumo pegar ele na mão, tá? Tirar ele um pouco... Tirar ele de um pouco do foco, entendeu? Tirar ele um pouco do foco, mas sempre trabalhar com um na vista do outro, sempre, ainda mais quando os dois estão muito fogosos, entendeu? Você procurar tirar da vista do outro, pra quê? A partir daí já começa uma troca de canto. É, já começa uma troca de canto. Porque os passarinhos dentro de uma casa, eles se respeitam muito, entendeu? Se respeitam muito. E aqui, meu amigo, o falcão é ele que manda, mas ultimamente o Galactus tem tomado essa boca dele. E todos os dias, pelo menos, uns 10 minutos no final de tarde, eu deixo eles se verem. Olha o Galactus lá, ó. O Galactus está lá, ó lá. Olha lá, viu? Está vendo aí? Já começou a soltar canto. É aquela coisa que eu falo, às vezes ele não solta canto de cara, mas se você espalhar um pouquinho, ele já canta, né? E o Galactus, ele tem mania de botar uma dentro da outra, e o meu amigo não dá muito espaço, não. O falcão, ele já é um pássaro que ele reage mais quando ele está na cara. Quando ele está na cara, ele reage mais. Então, qual é o meu intuito? Dá um esquenta nele, tá, pessoal? Dá um esquenta nele, para ele poder, né, começar a abrir o canto devagar, estimulando ele, para eles não parar, para eles não esfriar, tá? E a minha intenção é que eles esfriem mais para frente, tá bom? Enquanto isso, meu amigo, o pau vai quebrando. Isso ajuda bastante, porque quando um não vê o outro, e o espaço é grande, ó lá, começa a cantar. Eu saí de perto dele, ele começa a cantar. Então, o que que acontece? Isso é bom até para você ir testando seus pássaros, sempre sem ver. É importante sem ver. Eu aqui coloquei vendo, mas os dois estão muito quentes. Você pode começar sem ver. Bota um de um lá, aí, ó, viu? Bota um do outro, e os trinca-ferros, eles vão começando a abrir o canto. O engraçado é o seguinte, o engraçado é o seguinte, vamos ver aqui. Que agora é final de tarde, agora é final de tarde, olha ele aí, ó. Entendeu? Agora é final de tarde, e ele já fica na espera que eu faça isso com ele todos os dias. Mas eu não faço. Eu faço assim umas duas vezes por semana, coloco um perto do outro para ter aquela trocação, para não haver respeito. Entendeu? Para não haver respeito. E é como eu disse, cada passarinho funciona de um jeito. O falcão, ele é um passarinho mais de colar a gaiola. O galactos, ele reage de qualquer forma. Se ele souber que tem um trinca-ferro dentro de casa, que não é, ele, o outro, ele vai cantar até arrebentar a boca do balão para poder garantir o lugar dele. E o falcão, nessa fase, ele respeita muito o galactos dentro de casa. Mas ele não se cala para ele, não. Não se cala. Tem dias, tem dias na semana que ele passa cantando mais do que o galactos, os galactos ficam calados. e na outra semana eles vão revezando. Vão revezando. Então, o legal é você sempre manter por perto para nunca, jamais, o trinca-ferro e dar aquela esfriada. Pegar na mão e sempre fazer isso aqui, ó, nesses 10 minutos, ó, passar com um longe do outro para você ver a fibra. Doido para pegar. É uma briga interminável. Então, rapaziada, todos os dias, se seus trinca-ferros estiverem quentes, cantando bem, que nem os meus estão cantando aí, o que você vai fazer? Bota 10 minutos, perto uma da outra. Entendeu? Só para dar fim nessa temporada e vir uma nova aí. Porque tem coisa boa para chegar. Agora, não deixa eles esfriar não, que aí, meu amigo, é problema. 10 minutos, dia sim, dia não, ou duas vezes na semana vai fazer toda a diferença. Beijão para vocês. Paciência é tudo. tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau.